Eu arranjei o meu dinheiro, trabalhando o ano inteiro, numa cerâmica, fabricando pote. E lá no alto da moca, eu comprei um lindo lote, dez de frente, dez de fundos, construí minha maloca. Me disseram que sem planta não se pode construir, mas quem trabalha, tudo pode conseguir. João Saracura, que é fiscal da prefeitura, foi um grande amigo, arranjou tudo pra mim. Por onde andará, choque Mato Grosso, aqueles dois amigos que não quis me acompanhar. Andaram jogados na Avenida São João, ouvendo o sol quadrado na detenção. Minha maloca, a mais linda que eu já vi, hoje está legalizada, ninguém pode derrubir. Minha maloca, a mais linda desse mundo, ofereço aos vagabundos que não tem onde dormir. Minha maloca, a mais linda que eu já vi, hoje está legalizada, ninguém pode derrubir. Minha maloca, a mais linda desse mundo, ofereço aos vagabundos que não tem onde dormir. Minha maloca, a mais linda que eu já vi, hoje está legalizada, ninguém pode derrubir. Minha maloca, a mais linda desse mundo, ofereço aos vagabundos que não tem onde dormir. Que coisa linda, meu Deus. Minha maloca, a mais linda do nosso cabelo. Minha maloca, a mais linda que eu já vi, hoje está legalizada.